Olá pessoal, nós já estivemos hoje na Igreja São Francisco, uma tradição de as pessoas de família Se casarem na Igreja São Francisco, que é do século XVIII, nós tivemos um encanto de casamento lá com Priscila Desculpa, com Priscila, e hoje nós de lá, nós viemos para cá para receber os convidados Ela está recepcionando os convidados num lugar maravilhoso também E aqui me deparei com parente do Paul, porque o Paul já está dentro do meu coração, pela criatura que ele é E nós estamos aqui com o Ricardo Franassovich Ricardo Franassovich Ricardo, você veio de onde hoje? De Londres De Londres Com toda a complicação do Covid, passamos e chegamos aqui Chegou aqui Eu sei que você veio por um motivo muito especial, que é o casamento do... Do meu primo, que somos primos, mas em realidade somos como irmãos Irmãos, temos a mesma idade, fomos educados juntos, temos a mesma maneira de pensar, somos da mesma família Então eu não podia não estar aqui Você já conhecia João Pessoa? Não, é a primeira vez e fiquei muito encantado Então, você viu onde foi realizada a missa? Que coisa mais linda de igreja? Igreja fenomenal, mas eu não conheço bem essa história, mas eu quero documentar amanhã para saber Porque ficou muito linda essa igreja É um centro histórico muito antigo, né? Igreja de São Francisco De inspiração portuguesa, não é? Inspiração portuguesa E trouxe toda aquela herança cultural do pai da noiva, né? Que é a Priscila Trouxe toda aquela herança cultural dentro desse contexto do casamento Porque o pai dela foi um dos maiores... é um ícone da música brasileira Muito interessante O Brasil, dentro do acordeão, ele é um fenômeno musical Então foi muito bom você conhecer e conhecer mais profundo ainda a história da igreja E por acaso foi uma cerimonia muito interessante e com muita alegria, muita diversificação Era muito interessante ver todas essas coisas que a gente não temos em Europa Somos mais frios para essas... O Brasil é muito assim, né? Quentinho Mas olha, Ricardo, muito obrigada pela entrevista, tá? E eu fico grata de conhecer você e a sua esposa, que ela não fala português Não, a minha esposa é Katia Katia, da Polônia Da Polônia Não, só fala inglês Não, eu falo inglês Sim, 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 sim Um pouco de português Um pouco de português Está gostando? Está gostando da cerimônia? Gostou? Gostou bastante É, a cerimônia é muito boa, muito alegria Super, fantástica Obrigada pela entrevista e um bom retorno para vocês Muito obrigada Olha, prazerosamente a TV Tudo Web foi convidada para dar cobertura no casamento de Priscila de Lima e Paul E é uma satisfação muito grande a revista Gala Magazine e a TV Tudo Web está aqui participando deste evento contagiante Cheio de amor Cheio de carinho e agora estou falando sabe com quem? Com o Paul O Paul é o noivo de Priscila é ele que está dando também essa felicidade para a gente de assistirmos um show foi um casamento foi emocionante Pô, tudo bem com você? Sim, muito bem com mim Muito bem Você está feliz? Sim, muito feliz Sou muito, muito feliz Você esperava que o casamento tivesse aquela conotação que teve lá na igreja? Tão lindo, tão emocionante Você esperava tudo aquilo? Sim, é maravilhoso Maravilhoso Sim, maravilhoso Música brasileira Está casado com Priscila, filha do ícone da música brasileira Que deixou uma herança maravilhosa para os seus filhos, não é? Agora vou descobrir um segredinho seu Como que você conheceu Priscila? Se quiser contar, conta Se não quiser, não precisa Em Bruges, em Bruges, em Bélgica Conheceu na Bélgica? Sim Essa menininha linda, maravilhosa, andando por lá e você conheceu a Priscila? Sim, eu conheci muito Quantos anos? Cinco anos Cinco anos conhece Priscila? Sim Olha, eu só queria dizer uma coisa Você nos transmite Há tempo que eu te conheço, há tempo Há tempo não, muito tempo não Mas a convivência que eu tive com você Você é uma pessoa que transmite paz, serenidade, tranquilidade, carinho, humildade Isso vale muito para todos nós Vale muito ter uma pessoa com você Tão simples, tão maravilhoso E você, hoje, continuaria aqui no Brasil mais uns dias ou vai voltar em seguida? Não, vai voltar duas ou três vezes por ano É, né? Olha, gente, esse é o Paul Fala seu sobrenome que eu não consigo falar Paul? Kronaker Como? Kronaker Ó, Paul Ronaker Não é fácil falar o nome dele não, né, gente? Mas, olha, é graças ao Paul e à Priscila Que nós estamos vivendo esse momento de sonho Emocionante De muito amor, religiosidade, carinho e afeto Muito obrigada pela sua entrevista, tá bom, querido? E, ó, eu desejo para você muitas felicidades Mais milhões junto com Priscila Que é uma menina que vale ouro, tá bom? Tá E vamos para a festa agora, que a festa está linda, né? Ó, isso aqui sabe para que que é? Para brindar esse momento maravilhoso de Priscila com Paul E, continuando as nossas entrevistas Nessa festa linda, maravilhosa Do casamento da Priscila e Paul Nós estamos aqui com a mãe da noiva agora Que é a Madalena A Madalena, a viúva de pinto do acordeão Francisco Ferreira de Lima, né? O ícone da música brasileira Eu não digo só música Ele é ícone da cultura brasileira Muito conhecido E nós vamos falar com a Madalena agora Madalena, tudo bem com você? Tudo bem Madalena, como é que foi esses dias para você De preparação dessa festa tão linda junto com a Priscila? Foi difícil? Foi não, foi fácil Quando se faz por amor, tudo com amor Se torna muito lindo e tudo fácil Tudo fácil Eu, atrás dos bastidores, eu vi Cheguei na sua casa nessa semana um dia Saí do meu hotel, fui para lá Eu vi que você estava acolhendo muita gente Você acolheu pessoas de todos os cantos da Paraíba Na sua casa essa semana, não foi? É, a minha casa sempre foi cheia Eu adoro, gosto muito Eu tenho um milhão de amigos ou mais, né? E os amigos para mim fazem parte da minha vida Em todos os momentos de felicidade Na hora da dor As alegrias E eu gosto muito de amizade E sou muito acolhedora E amo meus amigos Agora, eu estou vendo aqui seus filhos lindos, maravilhosos Todos cantores, né? O casamento da Priscila O Inho Lima Inho Lima, né? É, meu filho é Molima É o Molima, né? O filho é É, e Priscila casou com É É Aí o Molima entrou tocando para Priscila É o Molima que tocou É o Molima, é Ele é seu filho? É o meu segundo filho É o segundo filho dela É neto, então? É meu filho, segundo Primeiro Cicinho Depois segundo Ah, tá Pois é É, então Cicinho Molima É o filho de Madalena Gente Foi emocionante Ele estar entrando com aquela sanfona Como eu já disse uma vez A maioria dos seus filhos tocam, né? São toda, a família toda de músicas Eles já nascem com 3, 4 aninhos, 5 Já nasce amando a música E com pouco tempo eles cantam e tocam qualquer instrumento Qualquer instrumento Instrumento eles cantam e tocam, né? Todos Minha família é toda música Porque meu legado do avô, pinto do acordeon, né? Do pai, pinto do acordeon E você está sentindo hoje muito feliz com essa realização da música? Sim, muito feliz 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 com ele Feliz com o marido dela, né? O Paul, que é uma pessoa bacana Coração generoso Como ela também E desejar muita felicidade ao casal, não é isso? E olha, eu desejo pra você bastante felicidades Muito obrigada pelo convite da Priscila O seu convite por confiar no nosso trabalho Muito obrigada, viu, querida Por tudo que você já tem feito Por todos E por mim também Amiga, nada Eu faço com o maior carinho Muito obrigada E parabéns pra você Você está de parabéns por essa linda família Muito obrigada 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 Obrigada